Festa de confraternização da empresa, do Omelete. E aí o Pierre me convidou e falou, porra, vem cá, tal. E eu tava na festa, já tinha festa de final de ano, já todo mundo bebeu alguma coisa. Aí eu virei pra ele e falei assim, mano, é isso daqui que eu tô... É aqui, ó, esse é o futuro. O quê? Da tribo. Ah, tá. Eu virei pra ele e falei, ó, tô fazendo live e já passamos 2018. Não é um grande sucesso, mas já é um sucesso. Mas o que eu tô mirando é isso daqui, não é a live só. Eu tô mirando... É todo o conjunto. É todo o conjunto. E aí ele virou e falou, não, beleza, tal, não sei o quê. Aí, né, passou. Quando foi mais ou menos metade de 2019, ele mandou mensagem, ou me ligou, ele falou, porra, velho. Na festa achei que você tava meio bêbado, velho. Achei que você tava meio que, pô, falando uns negócios e tal. Achei que não era muito possível de ser feito, mas você não tava não, né, velho. Você não quer conversar pra gente ver? Porque ele viu que as coisas estavam acontecendo. Aquilo que você falou, você tava botando em prática. E aí a gente sentou e começou a ver como que a gente podia, porque eu falei assim, mano, eu preciso crescer. A tribo precisa crescer, a estrutura precisa crescer. E eu não posso fazer as coisas, eu tô aqui na linha de frente. Você tá na frente. Eu preciso ganhar a estrutura. E aí a gente conversou, né, fez uma empresa nova, Gaulês. E aí eu virei sócio do Omelete, e o Omelete virou sócio da marca Gaulês. E dentro disso, isso 2020, né, isso demorou um tempo, 2019 a gente conversou. No começo, metade ali, mais ou menos de 2020, a gente oficializou. Já dentro da pandemia. Lançou dentro da pandemia. E aí, velho, a gente começou a trazer coisas que é o impossível e inimaginável. Foi o primeiro evento a conseguir a chancela da Valve, né, da Valve aqui, ó, Valve. A gente fez o Tribute to Major, que era um evento qualificatório pro Major, com a chancela da Valve. A gente agora, né, conseguiu, graças a eu, Pierre, as conexões, os sonhos, trazer a NBA. O primeiro streamer do mundo, da Twitch, foi a primeira vez que uma partida da NBA entrou na Twitch, velho. Com os direitos? Com os direitos, cara. A gente conseguiu os direitos da NBA, velho. Caramba. Imagino que seria um pouco difícil, né? Cara, e ele virou e falou assim, mano... E os caras tão satisfeitos com o resultado. Cara, então, foi aí, né, parece que foi um dos, né, foi o que mais entregou. E dentro disso, foi o rolê de olhar e falar assim, velho, momento nenhum, virar e falar assim, pô, ele fala, pô, e se a gente trazer a NBA? E eu falo, mano, eu pensei na minha cabeça, eu não entendo nada de basquete. Mas eu pensei, eu entendo de pessoas e vai dar certo, vambora. E eu não paro pra pensar que eu vou errar. Porque eu viro e falo assim, teve um rolê pra mim que foi muito... Foi uma lição de vida, velho. Porque 2018... 2018 foi quando rolou tudo aquilo que aconteceu. De, pô, todo o começo, né? E eu comecei a ganhar dinheiro o suficiente pra me manter alive depois de seis meses, né? Comecei a ganhar um dinheiro a mais depois de um tempo. E aí, mais pro final do ano, rolou um major, né? Rolou um major. 2018. Mais ou menos ali, final de 2018. E ali, eu tinha conseguido já os direitos de transmissão. Eu não sei se eu tinha conseguido. Eu ia conseguir transmitir o major, tá? E aí, eu podia transmitir isso fora de casa. Porque eu olhei e falei assim, mano, aqui em casa é quente pra caramba. Eu tenho uma internet, que era uma internet de uma qualidade horrorosa. Você já tinha saído daquele apartamento? Não, eu tava no apartamento no kitnet. Mas já tinha um colchão. Tinha um colchão, tinha cama. Não, tinha. A cama não demorou muito, não. Ah, tá. Foi umas semanas ali, né? Ali, a internet, eu tinha uma internet de, acho que era 100 MB de download e 10 de upload. E 10 de upload pra quem faz stream, fora que ela caía muitas vezes. Não é uma coisa ideal. Ali, às vezes, chovia muito, o bairro do Butantan, tem muita árvore. Bateu árvore no cabo, pá, acaba a luz. E ali, eu tava procurando, foi o major de Boston, eu acho, de 2018. E aí, eu tava procurando, falei assim, mano, eu vou transmitir esse major. Porque tinha alguns recordes que eu queria quebrar. E eu falei assim, eu vou transmitir esse major, eu vou transmitir esse major daqui, de casa. Eu já podia mudar. Só que eu falei, eu não vou mudar daqui. Eu vou fazer isso aqui, porque aqui é a máquina dos sonhos, aqui é onde tudo começou. E eu fiz o major, velho, e, mano, a gente quebrou todos os recordes. E eu, por dentro, assim, eu falando, cara, dia chovendo. E eu olhando e falando, mano, não cai a luz, não cai a internet. A gente foi a primeira vez que uma stream bateu, tipo, 156 mil pessoas que bateu o recorde. 156 mil. Eu olhei e falei, 156 mil pessoas, tá ligado? E aí, eu olhei tudo aquilo, pá, e quando... E eu não falei nada. Fui transmitindo e tendo fé. Falei, mano, isso aqui vai dar. Quando acabou, eu virei e falei assim, mano, agora eu posso sair daqui. O próximo major eu não vou transmitir daqui. Você fechou um ciclo lá. Mas eu transmiti daqui, sabe por quê? Porque eu consegui mostrar pro mundo inteiro que um cara doente dentro de um quarto, com um computador, uma internet zoada, uma energia que não tem gerador, não tem nada, ele pode quebrar todos os recordes. Isso ninguém vai tirar da gente. Então, eu olhei e falei assim, isso daqui é importante, velho. Porque amanhã, quando você achar que você não tem a estrutura, você vai olhar essa estrutura aqui e falar assim, como não tem estrutura? É, cara, já tem um cara que conseguiu fazer. Sabe, o pessoal da Blast, eles vieram fazer um evento no Brasil. Blast faz o quê? O Blast é o campeonato, velho. Ah, tá. Eles vieram fazer um campeonato no Brasil, e foi insano, velho. Porque ele virou e falou assim... Ali ele viu a minha estrutura. Aí ele virou e falou assim, porra, velho, você trouxe um notebook, que eu já tinha ganhado um notebook, você trouxe um computador, e ele virou e falou assim, cara, eu trabalho com as maiores emissoras do mundo inteiro, porque a gente vende direito para as maiores emissoras do mundo inteiro. Tem equipes que têm um truque, tem equipes que têm 40 pessoas, tem equipes que têm 60 pessoas. Sabe o que é o mais engraçado disso? E o cara lá de fora, o cara da Dinamarca, eu falei, o que é? Ele falou, cara, você é um exército de um homem só, e você entrega mais número que todos eles. E aí quando eu olhei isso, velho, quando eu falei, mano... Você entendeu, né? Eu entendi, eu falei, cara, um maluco dentro do quarto, fazendo com amor, sendo companhia, porque isso não é falta de profissionalismo, eu sou o primeiro a chegar, eu sou o último a sair. Hoje eu estou aqui, eu abri live, eu acordei 5 da manhã para assistir um jogo do MIBR, num outro campeonato, para eu ver e acompanhar os caras. Quando foi 7 da manhã eu abri a live, porque 8 e meia já tinha jogo, então eu abro live pelo menos uma hora antes. Terminei até o último, vim para cá, e amanhã, 5 e meia, 7 e meia, eu estou fazendo de novo, e é todo dia quase. Então eu falo assim, velho, uma coisa é condição, a pessoa ter estrutura, outra coisa é profissionalismo. Porque as pessoas julgavam muito, falavam, mano, como é que esse cara é profissional? O cara está fazendo o quarto dele, e eu falo, por que que não é? Por que que você quer questionar a minha profissionalidade, cara? O que que me torna menos profissional? É a estrutura? É, o pessoal concluiu muito, né? E as pessoas do mundo inteiro, olha, às vezes, cara, é normal, pessoas do mundo inteiro, quando olhavam, falavam, mano, como é que esse cara faz isso? Da NBA é a mesma coisa, tinha lá uns fóruns, na rede social, no Twitter mesmo, algumas notícias que saíam, um cara falou, mano, em inglês, né? Os caras me marcaram e falaram assim, mano, como é que um cara do Brasil é o primeiro cara a transmitir a NBA, como é que não foi um americano? É. E aí um outro americano, ele postou e falou, porque alguém, em algum lugar do mundo, teve culhões de ir lá e tentar, sabe? Tentar, né? Então eu acho que são coisas que eu falo assim, é muita força, é muita energia de você mostrar que é uma, é aspiracional para as pessoas, velho. Isso eu acho que é a linha de frente, isso é o negócio que a gente batalha todo dia, para o cara olhar e falar assim, mano, eu posso me inspirar nisso daqui e amanhã chegar, e amanhã vai chegar a gente da tribo, guerreiro da tribo em tudo que é lugar, velho. É isso. Entendi. Entendi. Entendi.